Estamos aqui de novo, nossa aventura de Dark Souls 2 E vamos resolver algumas pendências, vocês viram que ficou alguns vídeos picados aí, uns extras Com alguns itens pendentes que ficaram, algumas questões que ficaram pendentes em alguns mapas que a gente passou Nos últimos E vamos voltar um pouco antes da gente mergulhar nas DLCs Começando pela Sunken King, Crown Sunken King Vamos dar uma passadinha em alguns lugares que principalmente ficou pendente Alguns itens aí de pegar, passagens secretas e coisas assim Deixa eu subir de nível um pouco aqui Vamos tirar, essa aqui Também, deixar essa aqui Vamos tirar essas facas de arremesso aqui, tá bom É... Deixa eu ver o que vai faltar com isso aqui Hum... 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 Deixa eu ver se... Será que eu tenho pouco ainda? Acho que vou precisar comprar mais flecha, né? Flecha de veneno Precisando Passando lá no Gabi lá primeiro A gente vai dar uma voltinha Antes da gente começar a DLC Né? Já que a proposta aqui do jogo é pegar o máximo de item possível É... Localizar e pegar o máximo de item possível É... Não chegar a um 100% Né? Porque aí teria que Tentar alguns boss mais de uma vez, né? Pra pegar todas as armas... Armas, né? Coisas assim E... Em... Er... É... Tá bom É... Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom É el pôr um pouquinho já ou nós Tá bom É... Inclusive E o Word Vamos começar com a memória dos gigantes, ver se a gente consegue entrar lá de novo, né? Já sei Bom, provavelmente com o Benhart a gente não vai conseguir, né? Pelo menos a gente não vai conseguir a espada dele A espada dele teria que ter invocado ele três vezes em três bolsas diferentes e ele ter sobrevivido Como a gente não invocou ele tantas vezes assim, eu acho que ele não vai estar disponível em todas essas Vamos voltar aqui na Oeste dos Gigantes É, tô aqui Opa, não é pra cá não Pra cá Deixa eu ir pra cá Oita Pelo menos Ver se o Benhart vai tá lá De qualquer jeito acho que a gente não vai conseguir a espada dele, a não ser que as coisas mudaram, né? O MCs mudou isso na versão escola for sim Eu acho que não, não mudou isso, mas... Ele não vai tá aqui Talvez esteja lá dentro da memória Só não morreu Tá ótimo, mas ele tava aqui dentro da memória Ah, ali tá ele Mas provavelmente ele não vai dar a gente... Ah, o 7 é a espada dele Talvez se invocar ele na versão Game Plus Em três bolsas diferentes ele sobreviver Dá pra conseguir essa espada dele Muitos de vocês podem ver se tá querendo Eu gostaria de ter avisado antes, mas realmente não lembrava Então... Vou ficar agora dito então Pra conseguir isso Vão ter que invocar ele em momentos diferentes É... A próxima alma vai ser... O alma não Memória Vou tentar teleportar Porque esse caminho é bem chatinho Essa é a memória do... Que a gente luta contra o boss É... O boss não vai tá mais lá Mas se com o item pra trás Aí seria bom a gente acessar Essa é a batalha contra o boss Que é uma das... Uma das batalhas que a gente pode ver com o Benhart, né Mas eu preferi, né Como tá mais... Provável de a gente conseguir Pegar a caia bomba de novo Espera a bomba cair A gente vai... Aqui o item a gente pegou isso aqui Vai ter só um lá no final Nossa, isso pegou ainda, meu Espera mais um Deskai Não, é esse aqui, né Esse aqui já... Tudo bem que já tava aí Quero ver como eu vou passar desse cara aqui Ah, isso pegou Tá bom Vamos tentar atrair ele pra cá É tipo um itemzinho ali, mas Mas é esse cara Aquele lá que eu tô pensando Eu tô pensando mais nesse aqui Esse gigante já tomando dano ali Eita Realmente tomou muito dano de fogo Bom, o item era esse aqui Que eu tava interessado Mas se ficou um itemzinho ali A gente pode pegar também Os segmentos são bons Não tive nada, ó Espero não tomar isso Daquilo aqui Agora sim, agora sim A gente concluiu de fato As memórias Tava faltando só esse detalhe aqui É, indo em ordem de progresso no mapa No mapa, né Não na história Porque, né Aqui o mapa é um dos iniciais Mas tem uma parte importante da história Que a gente volta aqui, né É, vamos É, vamos Tem o caso de ninguém Desculpa, o caso de ninguém primeiro Depois eu vou na Na bastilha Aqui é o seguinte Ficou em alguns lugares Ai Algumas coisas pendentes Bom, agora a gente tá muito mais forte Bom, agora a gente tá muito mais forte Cachorro mal, cachorro mal Não sei que não tá mais louco Não tem o fio da ponta Eu tô tirando ele de cima, né Tá bom Vamos continuar pra cá É uma dessas Desses lugares aqui Tem uma estante Provavelmente não é esse lugar aqui Não Tem uma estante Eita Não acho que é desse Isso aqui também, não Creio que não Seria isso também É uma estante que tá Escondendo um item Talvez isso aqui a gente consiga ver melhor Vamos ver Vem pra cá Maradito Maradito E ali é o bar do boss Esses bicho aqui Ai ai Calma ai Calma ai tio Tem um pouco de essência Aqui também não Vamos lá Tomar o local Colar a gente aqui Algo assim Não tem Tem O ninja das sombras Outro aqui Deixa eu ver se é aqui Não, é que esse a gente conseguiu pegar Tranquilamente Problemas São outros lugares Não creio que seja aqui também Mas É, não é que não Mas foi bom a gente passar para cá Para a gente poder olhar outros lugares aqui Também provavelmente não vai ser Eu nunca lembro onde que é esse lugar Ai, lá égua Não, para não perder Eu vou acender uma tocha aqui Eu dei esse lugar escuro Oh, caceta Acho que eu tinha explosivo, né Acho que não foi a melhor hora para Acender isso aqui Também não foi aqui Mais arqueira a gente é um saco Apenas a gente trampou uma F de Humana A gente não precisa acender esse aqui Deixa eu ver se trampou outra F de Humana aqui Ah, eu vou ter perdido Ah, bom Demos uma volta e nada Achamos ainda Acho chato Aqui, ó Aqui Um item aqui Agora o outro lugar Vamos achar onde é Onde que era mesmo Era um lugar tipo assim Aqui Aqui também não Ah, tinha um ou outro Que era uma passagem Cepeda também Você veio de aonde? Aqui não dá para subir Não acho que vai ser Aqui em cima Mas Não acho que vai ser Tá bom Vou usar uma reparação aqui Esse lado tá bem Detelorado Ah, onde que era mesmo Achei que tinha descido Que bicho Realmente eu não tô lembrando Onde que era a última É por aqui? Acho que não é Rapaz Que diabo é esse negócio Vou jogar aqui Talvez Não vai ser nenhum Desses lugares Onde que é esse negócio Onde que é esse negócio Descer Descer Ai Não era para ter acontecido Dessa forma Era bem aqui Bem ali O lugar tava certo Mas não era para eu ter caído Vamos lá de novo Agora já tá fácil A gente já sabe Olha só E dá um tipo Um predict Safado Bem ali Tem que ver Meio que minha sombra Deu ter ficado Lá em cima Né Esse maldolí Ah, você tá de sacanagem. Bem aqui, ó. Passou despercebido. Isso aqui dá a dica, ó. Maneira aqui no chão. Pra passar de secreta. Dois baús. Isso aqui eu acho que é só um baú mesmo. Tô preocupado com os bichos atrás da gente. Esse aqui tem um baú. Ótimo. Bom. Explorado essa parte. Não tem mais nada. Né. Até onde a gente sabe. Agora. Deixa eu voltar correndo. É. Já temos aqui o que a gente precisava. É o que tava pendente aqui. E não menos o ar. O ar de ninguém. Ah, faltou resgatar nossas almas, né. Não era muito, mas... Vou pegar mesmo. Petinho de morto. Não é seu safado. Opa. Opa. Eu vou correndo. Tô nem... Sai fora de chup. Quer papo com vocês não. Ó. Pronto. Vamos dar o fora daqui. Ó. Ó. O Men's Warf já foi. Agora Bastilha. Acho que a gente pode até ir direto. Primeiro vai ser... Opa. Tô solitária. Tô solitária mesmo. Não, não é isso não. Oxi. Aqui, ó. Clabosso de exílio. Que vertido. Parece que conta a parte do... Do... Se tivesse a gente vindo de No Men's Warf. Ó. Primeiro aqui. Na hora eu acho que até esqueci. Falta nem de pegar. O que a gente vai fazer, ó. Entrar e sair. Na verdade acho que é pra ter... Não, acho que é isso mesmo. A gente vem aqui em cima. Tem um lugar pra gente entrar. Tem um lugar por aqui. Tem que lembrar onde. Aqui está. Cimentar é pó de reparação. Tão os caras dormindo aqui. Amíbia. Ó, vamos voltar pra sempre. E aí? E aí? é esse aqui a qual é a gente falou obrigado e agora a gente pode ter por aqui mesmo viu sinceramente e lá no cantinho vamos lá vamos a passar por aqui entrando, bota os caras que explode aqui Tchau pra você Os outros devem estar ali dentro Que vai ter cachorro Ai Vou botar uns cachorros aqui Pronto Bem aqui Aqui dentro Pô, a gente explodiu Acho que a gente pegou esse, na verdade Real, acho que eu tenho que ser Dois, eu mesmo É, eu acho que a gente pegou Ela não pegou nada Aqui abre, a gente não viu Veste da arquidrada, arquidragão ou escudo do arquidragão? Pô, é isso, só que sapato Muito bem Opa Nossa senhora Isso tem cara Muito bem Pendências concluídas Agora Na verdade Falta uma É que eu me lembre Vou usar Regresso Regresso Agora nós vamos pra Vamos pro Madula primeiro Não quero perder essas aulas Porque o lugar que a gente vai agora é um pouquinho mais complicado Olha só, quase subindo Só tem isso pra usar mesmo Então vai Será que é o suficiente? Por pouco é Pronto Agora nós vamos Pra A mana Aqui Que é melhor A última pendência É que me lembre Se você não lembrar de alguma Avisem No chat Lembrando Do caminho Que eu falei Que a gente iria fazer depois Então esse cintilante Aqui vem Aqui Tropa Vou refinar roupas Ou reforçar Refinar Reforçar Mais mago ali Magarta aqui Magarta aqui Faz curva O soldadinho Tava ali Tá lindo Ali Firme Que forte Parece que ele não renasce Mas Antes Antes ele tava ali Mas para de renascer Aparentemente Daqui a gente pode ver Que tem um item Que tem um item de base Brilhando branco ali Brilhando branco ali Trancado Vai precisar Do anel do rei Se não me engano Anel do rei Não Coisa lá dentro Repite novo É Tá trancado ainda A gente vai precisar de outra coisa Pra abrir isso aqui então Deixa pra lá Ignora essa última parte então Bom Agora Vamos ao que interessa É Não que essa parte Não interesse Mas Vamos continuar A história Dá pra ir voltar Correndo Tá tão longe assim Vou evitar aquele guardinho ali Temos um cajado aqui Com vida própria Pra entender Agora Que vem Uma das partes Mais interessantes De Dark Souls 2 Primeiro Vamos dar Uma passadinha Majula Próxima Próxima Próxima